O acidente foi na noite desta quinta-feira na rua Nossa Senhora das Graças, próximo ao quartel do Exército. Duas pessoas seguiam nessa moto quando ela bateu neste carro. O piloto perdeu o capacete na queda e bateu forte a cabeça no chão. Ele foi socorrido em estado grave para o hospital por agentes do SAMU. Já o garupa da moto e a condutora do carro não sofreram ferimentos.